E defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, com justiça e paz, a timbramento. Após o estudamento, será assim. ...universidades, desde o tempo do serviço, do Egito, a Roma Antiga, que foi uma agressão que veio se perpetuando até o próximo dia. Hoje, as universidades brasileiras, todas as curvas e todos os cursos, festejam e contam os seus alunos galeados. Na Universidade Federal de Paraná, alguns equipes visíveis são exigidos para a apresentação da aula. O estudante deve ter o segundo ingresso do curso da UFPE, em que está concorrendo, ingressado bem adiante, com curso da escola. Ele deve ter também realizado, no mínimo, 75% de carga horária feita no curso, e perdido em que está articulado, subtraído até esta carga horária referida nos estados articulados obrigatórios. Ele não pode ter incognito nenhuma reclamação, seja por falta de frequência ou por falta de acreditamento, ao longo de todo o curso. E, finalmente, não pode ter registrado nenhuma penalidade em disciplinar em seu histórico escolar. Assim, é com muita honra e com muita alegria que eu anuncio para vocês o amor de Laliado, que eu trouxe para essa literatura, o Centro de Ciência da Poli-Biológica, o Centro de Ciências da Poli-Biológica, o Centro de Ciências da Poli-Biológica e o Centro de Ciências da Poli-Biológica. O seu nome é... Raeli José do Izal. Com a permissão da presença da mesa, o seu maior para a leitura, estudando a demonstração da aula, Universidade Federal do Governo Público, com a reitoria para as funções acadêmicas. O recurso da Universidade Federal do Governo Público no uso de estudos de atribuições, decais e regimentais, tendo em vista dos postos do artigo 148 do Regimento General da URPR, resolve conferir a concluída abaixo a aula universitária. Por ter apresentado o melhor desenho acadêmico em seu curso, concluído internamente no segundo semestre de 2013. No clube, além de José Luizac, curso de graduação em Ciências Velosas, com média global de 9.06. Reciclo do curso de educação da Universidade Federal do Governo Público, com a reitoria para a Universidade Federal do Governo Público. Concluída de educação da Universidade Federal do Governo Público, com a reitoria para a universidade e com a reitoria para a universidade.